Caravaggio fica no interior de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O Santuário de Caravaggio foi construído na década de 1960. Ele substitui o antigo santuário e a capela construída em 1879, que fica ao lado dele. Essa velha matriz, ou capela dos ex-votos, como é mais conhecida atualmente, é uma das mais antigas e importantes relíquias arquitetônicas e artísticas de caráter sacro dos primórdios da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Além disso, a paisagem do interior da cidade, aos fundos da igreja, traz a natureza e a paz para perto dos visitantes que vão conhecer a região. O Santuário de Caravaggio